O apoio que nós tivemos aqui e que temos tido pelo país inteiro é significativo da dimensão do Benfica, que ultrapassa essa parte mais regional no sentido da palavra. Nós somos um clube de dimensão mundial e que vá onde for, está sempre bem representado e os benficistas, seja em que campo for, vão estar sempre ao nosso lado. Pelo menos é aquilo que têm vindo a fazer e portanto essa questão para nós, joguemos onde nós jogarmos, vamos ter sempre os benficistas a apoiar-nos.